Eu que de besta só tenho a cara e o jeito de andar, vou pegar a casquinha. Mano, molhadinho, suave. Bom demais, bem simples. Não preciso demais. Fala, juventude, eu sou o André Rochadel. E esse não é mais o Merenda de Solteiro, não. Esse é o Cozinhando com Rochadel, este que vos fala. E a gente vai ter uma pegada um pouquinho diferente nessa nova temporada. Já que tudo mudou no mundo inteiro, a gente vai mudar aqui também. As receitas vão ser bem mais práticas, rápidas de fazer, com menos ingredientes. Porque com o Fique em Casa está todo mundo cozinhando mais e está querendo cozinhar coisas mais simples, coisas mais rápidas. E é isso que a gente vai fazer. Mas fiquem tranquilos que eventualmente teremos uns programas com coisas mais complexas. Lembrando que a gente está tomando todos os cuidados, todas as precauções, distanciamento. Só estamos eu e o videomaker Foster, que vocês já viram em vários dos nossos vídeos. E começando agora. Hoje a gente vai fazer receita natalina. Vou fazer um lombinho de porco ao forno, extremamente fácil. Se você quiser, você pode rechear ele com uma calabresa, com legumes ou até um recheiozinho que você faça. Eu vou ensinar a base aqui para vocês e a partir dela vocês fazem o prato de vocês. Antes de tudo, não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar e inscrever-se no canal. Vamos lá? Podemos? Podemos. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de meia garrafa de vinho branco, meia cebola roxa, eu não vou usar essa inteira. Uma cenoura, que já está aqui toda louca. Três dentes de alho. Salsão. Alho poró. Alho poró é porque eu só achei assim no mercado, mas é até preferível que vocês usem as folhas, gente. Só limpem bem para não ficar muito fibroso, tá? E sálvia. Sálvia para mim tem tudo a ver com porco. Vocês podem usar também o tomilho e o alecrim, só cuidado com a quantidade. E essa sálvia é da minha hortinha. Então é completamente orgânica e muito gostosa. E claro, o lombo de porco, aqui a gente tem uma peça de 900 gramas. Isso daqui dá para uma ceia para três a quatro pessoas, dependendo da brutalidade de vocês para comer. Primeiro passo, galera. A gente vai preparar a nossa marinada. Façam no liquidificador. Eu estou fazendo um termomix que, para explicar essa máquina, é mais ou menos como se uma nave espacial tivesse um caso com um liquidificador, sairia isso. Esse trem aqui torna nós cozinheiros completamente obsoletos numa cozinha. E eu sei usar mais ou menos, eu espero que dê certo. Que ele faz muitas coisinhas, mas eu só vou usar de fato para processar alimentos. E aí nós vamos cortar grosseiramente mesmo nossos legumes, porque a gente vai dar uma processada, ué, rei, uma processada nesses três. Porque você pode ou fazer como eu estou fazendo, ou fazer uma marinada, tá? Isso aqui, ele vai ser a nossa base de molho, mas você podia marinar ele de um dia para o outro na sua geladeira, que ia dar bom. Pode usar também, gente, o filé mignon suíno aqui para ele. Eu não recomendo usar o copa-lombo, eu acho que ele fica muito... O copa-lombo estão vendendo como antio também. Eu não acho que seja uma carne que fica saborosa para você fazer no forno. Eu acho que ela ganha muito mais em qualidade se você fizer na frigideira, sim. Como a gente não se vê há muito tempo, galera, pelo menos não num episódio inédito. Lembrando a segurança, quando a gente vai cortar, a gente faz aquela unhinha de gato. A gente segura o nosso trem assim, faz assim e faz o movimento se selado, correndo a mão. Aí a gente não tem risco de se cortar, pode ficar olhando para a câmera enquanto faz e coisa e tal, que o que está segurando é o nosso dedo. Meia cebola. Cebola, aquele cuidado, pessoal, que a gente sempre tem que ter. Corta o tampo, corta ela no meio e, infelizmente, descarta essa parte mais externa, porque tem muito agrotóxico em cebola. E é mais seguro para a gente perder isso daqui, ter esse desperdício, do que ter um desperdício de anos de vida que a gente não quer. Corta aqui. Como eu falei, a gente está cortando tudo grosseiramente, porque vai dar uma processadinha no Thermomix mesmo. E as nossas folhinhas de sálvia ou de seja lá o que for que você quer usar como erva saborizante. Eu acho que a sálvia é uma das coisas que mais tem a ver com porco, com suínos em geral. Isso daqui também, se você quiser, só aumenta as quantidades, obviamente, para fazer pernil, fica muito bom. Pernil suíno, paleta de leitoa, fica bem bacana. Aí a gente põe aqui nossos animaizinhos. Aí eu queria usar o vinho tinto. Eu não recomendo tanto porque o sabor fica muito forte, tá, pessoal? Se você faz questão do sabor do vinho tinto, usa meio a meio, meio vinho branco, meio vinho tinto. Para marinada ele é melhor. Aí pronto, colocamos aqui, tampamos. E agora a gente vai descobrir se o da roça aqui sabe mexer nesse trem. Sem temperaturas, só com... Ah, fechou sozinho. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Eu vou processar mais um pouquinho, mas eu quero que vocês vejam aqui, ó, como é que tá. Eu não quero que vire um creme, tá, eu quero que vire uma, uma... que fique com os pedacinhos de vegetais. E pronto. Vou usar isso o mínimo possível, porque afinal se eu quebrar um trem desses eu não tenho como repor. Para o nosso lombinho, a gente esquenta bem a frigideira, tempera ele com sal e pimenta do reino. Lembra que isso vai temperar até o molho também. E aí a gente entra com a pimenta. E é importante dourar ele de todos os lados para fazer um maiar bem bacana. Maiar, para quem não lembra, é aquela reação que cria os nossos douradinhos, que é o que a gente mais busca na gastronomia. Seja em confeitaria, seja em cozinha quente, seja garra de manjer, a gente adora maiar. Estou só pegando todo o tempero que ficou aqui na tábua, vocês não precisam fazer isso, não faz a menor diferença para a receita. Quando você perceber a frigideira quente, coloca o azeite. E você sabe que ela está quente de fato, ó, porque o azeite fica bem líquido. E é o que a gente quer, a gente quer uma temperatura bem alta na frigideira para apenas selar o nosso animal. Não faz diferença se você vai colocar ele primeiro com a parte da gordura, com a parte de cima, com a parte de baixo. A única coisa que faz a diferença é o seguinte, no lombinho, se ele vier com aquela camada de gordura, não retire. Aquilo dali é sabor, ainda mais porque ela vai ser selada, depois ela vai para o forno. Essa gordura toda vai derreter e entrar na sua carne. Então ele vai ficar mais saboroso, menos risco de ficar seco. Porque o maior problema de fazer o lombinho de porco é que ele muito facilmente fica seco demais. Então, cuidado nisso. Eu acho que não dourou bastante desse lado. Tem que ir além disso daqui, tá gente? É porque eu não fui esperto bastante, mas ele tem que ficar mais dourado que isso. Eu vou voltar nesse lado de novo. É uma questão, para quem gosta de tempo, um minuto e meio, dois de cada lado, você vai virar ele ou como se ele fosse um triângulo ou como se ele fosse um quadrado, tá? Um lado, um lado, um lado, um lado, ou então um lado, um lado, um lado. Depende da peça que você comprar. Comprar carne suína, seja lombo, seja copa lombo, seja filé mignon suíno, o que for. A carne suína de qualidade, ela é rosa e de um rosa claro. Se ela começa a ficar meio acinzentada, amarronzada, não compre. Se ela estiver muito vermelha, pode ser que seja a espécie do porco. Tem porcos que têm a carne mais vermelha. Mas se ela estiver muito vermelha, desconfie, porque o mais normal da gente achar em mercado é justamente esse porco da carne rosada. A carne vermelha, normalmente, é um porco de melhor qualidade, que é a raça duroque. Aí ele tem uma carne mais escura. E, principalmente, isso daí vale para qualquer tipo de carne, ela tem que ser razoavelmente seca. Tipo, você toca na superfície dela, ela não pode estar limosa, ela não pode ter alguma... Eu não tenho uma palavra bonita e técnica. Ela não pode estar gosmenta. Se a carne que você comprou, seja ela qual for, tiver com aspecto gosmento, não está bacana, tá? E isso daí vocês têm que sempre olhar no porco. Ah, carne de porco não tem cheiro. Ela não tem cheiro, não é que nem a carne bovina, que tem aquele cheirinho e tal. A carne de porco, ela é quase inodora mesmo. Você tem que, tipo, aproximar para sentir o cheiro dela. Então, se você abriu a tua bandeja e subiu um cheiro estranho de carne, assim, mais forte, desconfia. A carne bovina, não. A carne bovina, quando ela vem a vácuo e você abre, ela solta um cheiro mais forte e depois para. Isso é normal. Ah, esse é o douradinho que nós queremos, ó. E, como eu falei, olha o aspecto da carne, ó. Crua. Ela é rosa. E isso é uma carne boa saudável. Carne de porco crua na geladeira. Dois, no máximo dos máximos, três dias. E isso tendo certeza de que a carne foi descongelada no dia que você usou, que ela está bem fresca, tá? E é muito perigoso a carne de porco porque eles têm cichicerco, que é a tênia, né? O ovo da tênia. Então, cuidado com a carne de porco. Embora a carne suína, de qualidade, ela possa ser comida mal passada. Mas vantagens do porco, já que eu estou falando pra caramba do porco enquanto ele sela. É uma carne normalmente magra, saudável e saborosa. Ela é um aliado muito grande das dietas e ela é barata. Filé mignon suíno sai a 20 reais o quilo e ele já vem limpo. Bom, aí, gente, nós douramos todos os lados. Ficou essa coisinha linda. A gente coloca aqui na travessa. E aí vem outra. Tenha você marinado ou não o seu porquinho. Tá vendo esse baguinho que sobrou aqui, que tem muita gente que acha que é sujeira? Isso aqui é sabor. E a gente gosta desse sabor. Então a gente pega a nossa marinada e deglaça. Deglaçar é você tirar esse grudadinho da frigideira com algum líquido, tá? Não perderemos nada dessa marinada. Prontinho. E agora, o que você faz, pessoal? Dá uma mexidinha no fogo, esfregando as costas de uma colher, pra você limpar o fundo da panela. Você quer que todo aquele douradinho aqui no fundo da panela vá pro teu caldo. Que isso daqui, ele vai fazer tipo um molho pra gente, tá? Vocês vão ver. Aí agora a gente vem, coloca ele. E a gente vai cobrir ele com alumínio. E vai deixar a 180 graus por mais ou menos 40 minutos, tá? Só que o ideal é ir mexendo a cada 10 minutos. Por mexer, eu digo virar ele. Pra ter certeza, porque como vocês podem ver, só uma parte dele que tá em contato com a marinada. Então pra ter certeza de que todo animalzinho vai estar. Eu vou colocar até um pouquinho de água. Coloque a água até a metade da tua travessa, tá? Pra preencher. Ah, eu gosto de fazer lombo suíno na panela. Pode fazer na panela. O nome da técnica é braseado. E o que que acontece? Você vai deixando o líquido reduzir, coloca um pouquinho mais, vai deixando o líquido reduzir, coloca um pouquinho mais, faz esse processo três vezes. Normalmente, você consegue uma carne de panela assada, entre aspas, muito boa. Pode fazer esse mesmo processo no forno, tá? Do braseado. Eu, assim, selar não é uma obrigação, pessoal. Da carne assada, esse assado em si, você pode jogar direto no forno dessa forma. Mas adiciona tanto sabor, vocês vão ver que a superfície dele não vai ficar com esse aspecto dourado quando eu tirar ele do forno. A gente vai ter que deixar ele exposto no calor alto, pra ele voltar a ter uma casquinha. Mas o sabor que isso dá no molho e na carne, faz diferença no final. Vem com ele. 180, 20 minutos. Vou, 40 minutos. Prontinho. Aí, gente, ó. Nossa, o cheiro tá bom pra caramba. O papel alumínio, galera, ele é um excelente condutor de calor, o que quer dizer que ele é tão rápido quanto esfria, quanto esquenta, ele esfria. Então, se você fizer com cuidado, você não precisa, você consegue pegar com as mãozinhas, tá? Aí, ó, eu vou virar ele, pra garantir que todo ele fique em contato. Como eu falei pra vocês, olha como ele já esbranquiçou. Porque o douradinho que também tava na carne, também foi pra... pro nosso cardinho. Agora sim, cuidado, pra não se queimar na hora de fechar. Se tua mão não tem resistência, eu uso uma luvinha. E é isso. Aí, ó, aí, gente. Uh, bafo. E agora eu vou deixar ele mais 10 minutinhos, 5 de cada lado, só pra ele pegar aquele douradinho, tá? Porque daí o nosso molho vai secar e ele vai pegar aquela casquinha bacana. Ah, sim, esses 10 minutos a mais, pessoal, deixa no fogo bem mais alto, no forno da casa de vocês, temperatura máxima que puder. E fica de olho também. Às vezes o... no forno da casa de vocês é mais fraquinho ou mais forte. Forno é um dos negócios menos padronizados que existe no mercado. Então, coloque numa temperatura alta e fique olhando. Quando ele tiver com a casquinha, já tá bom. Não, 300 é demais. Êêê! Chato. Pronto, deixamos os nossos 10 minutinhos aqui. E olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, cara. E aí vocês vão ver que miraculosamente, mesmo a gente deixando todo esse tempo, mas fazendo certinho, ele não fica seco. Tá saindo cardinho dele. Segue essas dicas que é sucesso com bombinho suíno. Gente, isso tá com um aroma aqui que vocês não têm ideia. Eu odeio isso em programa de gastronomia. Ah, vocês não têm ideia do dinheiro que tem aqui, mas pô, tá. Olha só, tá tão suculento que olha aqui na tábua. Essa selada que a gente dá na carne, ela evita que ela perca mais água, assim, ela segura um pouco mais a água. Não chega a impermeabilizar, não. É exagero dizer isso. Mas segura. Isso daqui também tá com sabor sensacional. E aí a gente usa. Rústico assim mesmo, tá, galera? Pronto, nós temos aqui o nosso lombinho. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, inscrever-se no canal. E isso aqui fica uma loucura com uma farofa de banana que eu vou ensinar daqui a alguns episódios. Fiquem ligados. E aí o elevador? Podemos? Eu acho que é o take 3, né? Ou o 4. Ah, take final do lomb. Valendo!